Oi gatinhos! Oi gatinho miau miau! Oi gatinhos! Vamos brincar com uma fita? Quem quer brincar com a fita? Quer brincar com a fita? Quer? Quer brincar com a fitinha? Vamos brincar com a fita? Vamos brincar com a fita, vamos? Não quer? E você, quer dormir? E você, gosta de fita? Quer a fita? Quer? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E vocês, gatinho? Tchau! Dá a mãozinha aqui, dá? Isso! Vem gatinho, dá a mãozinha aqui de novo, dá! Vem cá! Dá a mãozinha aqui também! Vem! Vem cá! Vem cá! O que os cachorros estão fazendo? Vem cá! Vamos brincar, gatinho? Vamos? Vamos brincar? Tá bom então! Tchau gatinho! Tchau! Vou tratar de vocês! Tchau! Ai! Tem uma fita aqui! Pegou a fita! Dá essa fita, cachorrinho! Dá a fita! 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 Dá! Eu vou pegar de você essa fita! Eu vou pegar de você essa fita! Fugiu! Fugiu! Fugiu com a fita! Gosta da fita! Gosta da fita, cachorrinho? Gosta? Gostou da fita, cachorrinho? Gostou? Gostou da fita! Ó! 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 Gostou da fita! Gostou! Ei, cachorrinho! Fugiu com a fita! Eu vou te pegar, cachorrinho! Hã? O que tá fazendo com essa fita, cachorrinho? Gostou demais da fita, né? Tá legal brincar com a fita! Tá bom! Tchau, cachorrinho! Tchau! Já filmei bastante! Tchau, tchau! Ó! Os cachorros meio querendo brigar com os dois vizinhos! Não aprende! Tá bom! Tchau!